O sonho é colocar pinos nos instrumentos da forma mais fácil, rápida e prática possível. Essa ferramenta vai te ajudar, assim como ela me ajudou. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Recentemente, pessoal, eu postei um vídeo falando sobre esse carinha aqui, que era o alicate rebitador na Lutierie, se você não viu esse vídeo, né? Eu te convido a assistir aí, tá bom? Só que agora eu vou trazer pra vocês a versão 2.0, ou o upgrade dessa ferramenta aqui, que é essa ferramentinha aqui, ó. O nome dessa ferramenta é cabeçote rebitador parafusador para furadeira, pessoal. E pra que serve esse cabeçote rebitador? Ele serve pra automatizar a rebitagem usando uma furadeira ou uma parafusadeira. Ah, Lucas, tá, beleza. Mas e aí, quais vantagens a gente tem em usar esse cabeçote aqui, ao invés de usar o alicate rebitador? A gente tem algumas vantagens, pessoal. Primeiro que a parafusadeira, geralmente, ela tem controle de velocidade. Então, a gente tem isso de vantagem, né? Ela tem também controle de torque e de sentido de giro, tá? Ou seja, a gente consegue fazer uma rebitagem no instrumento sobre medida, né? Sobre pressão de medida. Então, a gente consegue um serviço muito, muito mais top, beleza? Como funciona um pouco o princípio dessa ferramenta aqui, né? Aqui a gente tem um bit aqui na parte de trás, como se fosse um bit normal. Ó, como vocês estão vendo, como se fosse um bit normal de furadeira, tá? E esse é o bico normal, como vem no alicate. E aí, com a furadeira, com a parafusadeira, ela vai puxando o rebit até o ponto dele rebitar. Então, eu vou fazer um teste aqui pra vocês. Vou estar usando a minha parafusadeira. Como que a gente coloca ela na ferramenta? A gente encaixa ela no local e a gente prende ela como se ela fosse um bit normal na parafusadeira, tá? Vamos imaginar que ela é um bit normal aqui e a gente está prendendo ela. Beleza! Então, já está acoplada aqui, ó. Virou essa espécie de arma aqui, né? Já está acoplada. E aí, qual é o primeiro passo quando a gente compra essa ferramenta? A gente vai botar a furadeira no sentido anti-horário e vai girar até ouvir um clique, ó. Tá vendo? Isso significa que ela chegou no final, no fim do curso dela aqui e abriu a castanha. Ou seja, já dá pra você poder colocar o rebite na furadeira. Aí você vai pegar o seu rebite, né? Vai colocar ele no bico, tá bom? Tem que colocar ele no bico. E aí, no sentido horário, que é o sentido normal de furo, né? De rotação, você vai rebitando o seu rebite. Depois que você rebitou, né? A rebitagem, ela vai estar na peça. No sentido anti-horário, ela solta a ponta. Tá vendo? Então, muito fácil, né pessoal? Muito fácil, muito prático. Porém, né? Nessa ferramenta nativa, a gente teria que ficar segurando, né? A gente seguraria no próprio bico aqui pra poder fazer a rebitagem. Porque se você não segurar no bico, a peça vai girar junto com a furadeira. Não é isso que a gente quer, tá bom? Só a parte interna dela precisa girar. E aí, como vocês sabem, a mão da gambiarra aqui na oficina é a que manda, né? É a que manda mesmo. Então, eu não podia deixar de fazer alguma gambiarra já nessa ferramenta, assim que ela já chegasse. Então, o que eu fiz? Eu fiz um furo nela, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu fiz um furo nela e peguei uma manopla. Uma manopla que eu tinha de uma politriz velha que estava parada aqui, que eu não estava usando essa manopla. E eu rosqueei, né? Eu fiz um furo com a própria manopla. Eu rosqueei ela no bico, né? Eu fiz um furo e aí usei a própria manopla mesmo para rosquear. E aí, eu consegui esse resultado aqui. Ao invés de segurar no bico da peça, eu seguro na minha manopla, que ficou essa espécie dessa arma, né? Esse formato parecido com uma arma que vocês estão vendo. Beleza? Então, aqui a gente consegue ter vários sentidos, né? Geralmente, a gente faz a ribitagem aqui, assim. Então, ó, olha que bacana. Pode segurar em cima para quem for mais acostumado. Então, a gente ganha aí uma mobilidade muito top nessa ferramenta. Então, vamos lá, pessoal. O bico do alicate, ele tem um limite, né? Ou seja, como ele puxa o ribit lá dentro, ele tem um limite de puxar. Se você utilizar um ribite como eu gosto de utilizar esse aqui maior, né? Que ele tem essa parte aqui maior, muito provavelmente você não vai conseguir cortar ele de primeira. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ribitar ele ao máximo. Você vai ver que o bico vai roletar. Depois, você vai botar ele no sentido de retirar o bico. E aí, você vai pegar ele mais embaixo e aí sim ele vai cortar. Entendeu? Então, você vai ter que ter dois movimentos para você conseguir cortar na furadeira, tá? Se você utilizar um ribite como esse aqui, tá? Que é um ribite menorzinho, tá bom? Aí sim ela vai ter o espaço suficiente, vai conseguir puxar e cortar sem muitos problemas. Porém, se você também não quiser cortar, eu dei, né, no outro vídeo a opção de você ribitar. E depois, com o próprio alicate, né, um alicate de corte, você vir cortar o excesso, beleza? É uma opção também. Não reparem, tá, pessoal? Esse instrumento é um instrumento teste, tá? Ele tá aqui justamente para isso mesmo. Aí, enfim, né, eu tinha mencionado a opção de cortar com alicate de corte e a galera me fez uma dúvida, uma pergunta interessante. Ah, Lucas, se eu for cortar com alicate, provavelmente vai ficar um biquinho, uma pontinha, assim como esse aqui, tá? Ó, vou tentar mostrar para vocês. Ó, vai ficar um biquinho, uma pontinha para cima e depois como é que eu faço para poder dar o acabamento e tudo mais. E é muito simples, pessoal, né? Quando eu opto em cortar com o próprio alicate que fica esse biquinho, essa pontinha para cima, tá? Como que eu faço? Eu venho com a micro retífica, tá com o disquinho de cortar metal e desbasto esse biquinho até ele sair do nível, né, do cavalete. Ele sair do nível do cavalete. Assim que ele saiu do nível do cavalete, já tá pronto para você entrar dando um acabamento, beleza? Quer ver? Vamos fazer isso juntos. E prontinho, esse é o resultado que a gente tem, tá? É claro, é um instrumento teste, eu fiz um lixamento bem breve aqui, né, mas esse é o acabamento que eu costumo entregar os meus instrumentos, tá? Com pó de madeira e cianocrilato. Se você faz o acabamento com pérola, o acabamento que você costuma fazer, pode manter o procedimento. Só fiz aqui para mostrar para vocês que realmente dá. Geralmente eu faço inserção de dois, né, dois rebites. E aí fica duas bolinhas assim pretas, fica até um negocinho bonitinho, tá vendo? Fica algo bem legal e bem agradável aí. Então só para mostrar para vocês que dá sim para fazer o acabamento com a micro retífica. A gente tira o excesso do rebite e aí depois com pó de madeira e a cianocrilato, a gente dá o acabamento ou da forma que você costuma trabalhar. Gostou dessa ferramenta? Muito top, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, tá? Se ficou alguma dúvida a respeito da ferramenta, de como funciona, de como usar, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Se for necessário eu faço um outro vídeo, parte 2. Fica ligado no meu Instagram, porque lá muito provavelmente vocês vão ver eu postando vários serviços usando essa ferramenta aqui. Postando Reels, postando no Feed, tá? Fica ligado no meu Instagram. Se inscreve no canal, confere aí se você é inscrito, se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha com um amigo essa dica aqui que vale muito a pena. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu!